Galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Jonathan, seja bem-vindo ao JLS Gameplays. Galera, aproveita e já me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Eu agradeço a vocês, tudo JLS Gameplays, tá? Você já encontra o JLS Gameplays, você encontra tudo. Instagram, Facebook, facebook.com.br JLS Gameplays, Instagram JLS Gameplays. Tem alguém perto de nós? Eu não tô vendo, mano. Ah, tem ali só... Olha que a minha arma tá com... Eu consigo fazer um negócio aí na minha arma? Consigo, moleque. Que isso? Puta, mas eu não peguei a arma com o silenciador? Ai, meu Deus, que dó. Cadê alguém? Ela foi pra crema! Acostei ela! Filha da costa! Matou eu, matou eu, matou eu, matou eu. Matou eu, matou eu, matou eu. Fiz errado ali, galera. Não era nem pra fazer isso, mano. Era pra mim pegar a arma com o silenciador. Eu não fiz isso, ó, né? Deixa eu já fazer a porcaia do silenciador. Colocar ela já, aqui, ó. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Matar esse safado também. Ó, ele ali. Olha só, ó, 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 ó. É o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho, tá vendo? Ah, pelo amor de Deus. É, ali em cima que eu venho. Ah, morre, hein, saco. Tá vendo? Alguém aqui dentro aqui? Já foi. Cadê ela? Cadê o povo, velho? É! Ela foi pra lá! Lógico, filho. Aqui, aqui! Ah, não. Tá. Cadê você? Ah, você tá aí. Positivo! Pega ela, tá sem bala! Firme nela! Tá, tá comigo. Ela não tem pra onde fugir. Caraca, velho, que esse grito, irmão? Pega ela! Tá. Tá. Arruba ela! Cadê você? Ah, tá. Você tá aí. Caraca dela! Vai, tira os bando. Vai, tira os bando. Olha a tua cabecinha aí, filha. Ó. Olha a tua cabeça no bagulho aí. Tá, agora eu vou pegar os caras aqui, ó. Vou entrar aqui. Eu tenho... Tá, eu posso criar vida? Não posso, né, irmão. Valeu. Eu gastei todas as minhas balas, ó. Ó. Gastei tudo que eu tinha, né? Tudo não, né? É, gastei quase tudo, né? Bom. Eu posso criar uma vida aqui, ó. Pelo menos. Bom, mas eu não vou... Criar agora porque eu não tô precisando no momento, né? Tá bom. Vamos descer. Sério que eu não tinha visto isso? Ó. Bom, por aqui a gente não tem nada? Não, não tem nada pra cá. Eu não lembro por onde que eu matei os caras, mano. Tem um aqui? Não, mas tem um aqui, né? Ó. Tem um aqui? Não. Pra ter uma casa aqui, a gente vai aqui nesse cantinho, nessa casa, pra ver o que a gente acha nessa casa. Cara, tá jogando dois jogos ao mesmo tempo, é muito... não é muito bom, não. Eu tô jogando Vingadores e... E euwallos torno duas partidões. Tá. Não. Muito riscado. Eu caí ali. Bom, a gente pega isso aqui E vai descendo, né? Ó Tem pra fazer aqui? Não Tem nada pra fazer ali A gente pode pegar isso aqui? Caraca, velho Pegar alguma coisa aqui Vem, parece aí Seu safado sem vergonha Não, não, morri, 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 morri Putz, velho O meu negócio não acertou nele Me apaulado, né, mano? Tá zoando Eu nem tô com o arco, irmão Tá Tá Vem por aqui assim, ó Porque tem gente ali que quer me ver Quer me matar Tranquilo Pfff Vamos lá. Tá foda, mano. A burrice aqui tá tremenda, viu? Tá muito foda. Tá foda, mano. 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 Tá foda. E aí e tá vendo que eu vou do arco mano e a mil vezes arco E aí o que quebrou quando eu matei a flash aqui Eu matei um de outro Eu acho que eu posso criar nela Tá vendo Tá vamos ver aqui Eu preciso de comida Preciso de Comida pra ficar com a vida cheia Eu não quero usar kit médico Eu quero encontrar alguma coisa de comer né Aí ó só foi eu falar Tá vendo Eu usar o kit médico à toa velho Porque eu tenho coisa Não que o jogo oferece coisa de comer Esse é alguma coisa aqui fora pra gente comer Pô nada E tipo já é meio estranho lá achar as coisas no chão De comer e comer né mano Sabe É meio certo fazer isso não Mas fazer o que né Ó Cheguei de garrafa Bom vamos né Continuar em frente A gente tem que ir naquela casa da frente ali Ó Alguma coisa aqui pra cá Tem segundo andar essa casa Não Olha Já enchei um aqui ó De bala Mais um kit médico O jogo já tinha certeza né Dá um kit médico pro Simona Que ele vai Que ele vai Te fazer muita cagada né Entendeu Vou abrir que é uma aqui já Tá A gente tem que descer aqui né Papai Nossa Pra que mobilizar tanta gente em função de uma pessoa só Por causa da escola e da estação de TV cara Cadê? Vem procurar Cadê você mano Tem alguém lá fora Vasculha esse lugar já Acho que ele sentiu alguma coisa Apareceu alguma coisa Vai Vai O que é isso? Chega ela! Meu Deus! Puta que pariu, velho. Só duas pessoas pulou. Daqui a pouco apareceu mais uma. Não faz sentido, né, galera? Não, pra vocês faz sentido. Ah. Ele? A ela é uma mulher, tá, irmão? Se você não percebeu, a ela é uma mulher. Tem mais alguém de vocês aí? Tem. A musiquinha não parou de tocar, porque tem. Vamos por aqui, ó. Eu matei dois aqui, ó. Então, não dropou nada, tio. Ó. Tchum, 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 climb. Vai. Tá. Deixa eu mudar minha arma um pouquinho aqui, ó. Tá, tô com duas. Como é que eu faço isso aqui, né? Ó. Álcool. Tchum, 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 tchum. Tá. Tem muita gente vindo pra cá, então. Como é que eu vou? Quando eu vou embora daqui, é uma pergunta, né? Ah, tá. Pra cá, né? Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Tchum, tchum. Filho de uma, mano. Tem que usar dois kits, mano. Acho que eu posso criar mais um. Tá, Benito, 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 Benito. Puta, tem alguém aqui? Onde? Ah, tá, você. Dá um tiro. Te peguei. Acho que eu te peguei, hein, fio. Ó. Puta, você não droppou nada, irmão. Você não droppou nada, irmão. Não vou pra lá não, pro povo não me ver, mano. Eu vou por aqui. Se eu ir por aqui, o povo consegue... Eu já consigo dar uma disfarçada. Entendeu, ó. Ó. Bom, eu vou ficar muito agachadão, porque eu não... Não tem ninguém aqui. Ó. Eu acabei de recuperar a minha vida, mano. O que aconteceu? Ah, é, eu tomei o tiro, disfarça. Acabei de recuperar a minha vida. Cadê vocês? Por onde vocês estão vindo? Por onde vocês vão? Ah, tá. Vocês vão vir por aqui, né? Ah, não! Ah, não! Tá afirmando. Tô aqui. Cara, a minha vida, irmão. Tá de sacanagem com a minha cara, pô. Tá. Ela foi parar bem ali. Apaga ela! Vai, vai, vai! Merda! Vai morrer! Tá me ouvindo? Não! Ah! 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 Errou, moleque. Ah! 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 Tem mais vida? Não, não tenho. Mas dá pra criar? Não. Ué, ele tá atrás de nós, hein, mano? Opa! Tá. Dá pra gente criar ainda. Tô louco, jogo. O que que é isso, mano? Como assim ela é mais rápida que eu? Pode ser assim não, mano. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Onde está? Onde está? Vai, vai! Não deixa ele fugir! Por que ele? Nós não somos ele, nós somos ela. A gente encurralou ele! Vai chegando! Certeza que vocês me encurralaram? Certeza que vocês me encurralaram? Certeza? Caralho, o que é isso, mano? Tá louco? Certeza? Que porra você tá fazendo aqui? Agora salvou! Thumbnail salva pra vocês! Grávida! Ela tá grávida, irmão! Você vai ser papai! Eu não sei. Você até o mundo tem machucado? Eu vou ficar bem. Se os seres me fizeram sair na pressa, sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Tá bom! Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui Tá Tá pronta? Tô Aí, fica ligado Ah, que merda a gente tá procurando Intruso Essa merda de novo Nós precisamos de mais gente no muro Pegando pra convertido Talvez naquela casa É Porra Tá passando a gente Olha aqui Naquela casa Merda Tá passando Eu pego Opa, opa, opa Ok Calma, deixa eu me curar primeiro Vai Vai Tá Vai 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 Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apagou o motorista moleque E aí E aí E aí E aí Caraca velho, que da hora Vai filha, sai pelo amor de Deus Vai Ainda bem que ela aprendeu a nadar, se ela não soubesse nadar ela ia morrer ali mesmo Valeu Por aqui Beleza Dina Ei Ei Ai meu Deus Jesse E aí Dina Ei Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva É melhor a gente entrar É verdade, entra Com calma O taça hein Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha Que isso hein, tá pra minha carreira Se o meu amigo tá com problema, eu venho Você tá passando mal? Isso é verdade né mano? Se o meu amigo tá com problema a gente ajuda né? É só dor de barriga Vem Eu vou te ajudar a sentar É só dor de barriga É só dor de barriga É o seu filho né mano? Ou sua filha também né? Não precisa fazer isso Eu não sei O que que você deve ser E aí quando eu saio de Jackson? No dia depois de você A neve tava pesada quando passei pro Oregon Passa 18 horas por dia Andava nas últimas duas semanas Jura Um Não 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 tá bom eu sou assim enfim esse gelo todo o cara quer dizer eu ia esquecer o meu galera vou ficando por aqui deixa seu like comenta compartilha se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações tá bom é isso aí galera eu vou ficando por aqui isso aí galera fui